Trocando o eletrodoméstico quebrado na loja. Desculpa, querida, eu comprei um liquidificador que não tá liquidificando nada. Então, assim, eu vou ter que trocar. Se você quiser, você pode liquidificar quicando em mim. Eu topo! Bom, eu topo, mas você tem uma boa batedeira? Eu bato pra ir uma beleza. É batedeira 220. Olha! Eu tenho uma tomada bivolt. Ok, ok! Mas nessa dívida aí, meu irmão. Durante a dedetização de ratos e baratas numa casa. Acho que esse daqui morreu. Porra! Tá cheio de rato, barata, quer conhecer a aranha? É a caranguejeira? Tudo bem que eu tô jibóia. A barata da vizinha na minha cama. Dá uma chinelada nela. Ok! Ok! No meio de uma audiência judicial. Eu acho que eu vou perder essa porra. Bom, agora vamos ao depoimento. Vamos falar com a Ré. Sou eu! Ai, ai, ai! Oi, seu juiz! Veritíssimo, eu quero adescorpo. Ok, ok! No meio de uma invasão alienígena. Eu acho que eles vieram de Marte, ó. Eu acho que eles vieram da casa da Yasmin Brunet. Olha isso, vários aliens. A gente podia ir pra lá também, né? Vamos! Eles só tomam uma gosma verde. Hum, eu também. Eu ia falar isso agora. Esse foi o Fagunda no meu cangote! Eu sei que você tá fazendo novela, não tem tempo de fazer exames. Então vamos fazer agora alguns exames com você? Pra saber como é que tá a sua saúde, que eu acho importante aqui na Globo. Vambora. Algum odor a urinar? Não, ainda não. Fimose, não? Não. Gola, rolê, permanece. Você vê vultos? Vultos? Já vi fantasmas, pá. Vulvas? Já. Tem visto bastante. Tô acompanhando. Eu li a fofoca. Eu li a fofoca. Evacuação legal? Boa, boa. Boa evacuação, festas pastosas, bananão, como é que funciona? Depende do que comer ali. Depende do que comer. Nunca me comeu, mas eu sei que as festas fazem bem. Quantos dedos tem aqui? Você já percebeu algum dedo extra que descobriu depois que era um irmão gêmeo seu que não rimava? Quando sopra seu saco incha? Não. Bom, sempre tem que ir só pra verificar. Ereção matinal? Sim. Que hora você corre? Eu vou chegar lá amanhã. Amanhã, amanhã, tá lá na tua rua. Tem a sensação de queimação no períneo se você acender um isqueiro bem pertinho? Não, não, não. Ok, coisas que farei. Alguma ereção durante o programa até agora? Ainda não? Ok, tô falhando nisso. Você consegue ouvir esse som? Consigo, consigo. Você tem audição de um senhor de 65 anos. E agora, eu queria ver, pra gente ver se você não é um robô, assinale duas pessoas que eu ficaria nessa imagem. É, o Rafa é você, seu amazinho. É você, minha princesa.